É habilidade para mostrar essa nova chuteira aqui, a Deadly Focus, que a Adidas mandou para a gente, galera. Você vê que com ela você joga demais. Bem, amigos da InterRibs, voltamos para mais um desafio, Eduardo. Esse desafio vai ser 10, porque esse desafio é do penalti tonto. Penalti tonto, e hoje vai participar aqui Dudu, Pepe como sempre, nosso amigo Sancho, o nome do Eduardo Cauê, e para garantir que a gente não vai perder do Caio, a gente amarrou ele aqui, beleza? Vai ficar aí hoje. Fica quieto, beleza, Caio? É nóis. É nóis, otário. Hora do show, porra! Eita! 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 e aí o seu bop vai fazer um monte de coisa O Gira, deixa o Gira, Gira O Gira, deixa o Gira, Gira Vai! Vai! Vai, Yuji! Vai lá! Vai, Yuji! Vai, Kai! Vai lá, pega lá, pega lá! Um! Dá uma rodadinha Uma febradinha Nessa traseirinha Minha pitinho linda Vai! Bran, Forrest! Vai, seu merda! Hahaha! Vai! 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 O mundo da volta Não você mais vai Desce! Vai! Vai, filho da puta! Vai porra! Éee! Vai, vai! Seu bosta! O goleiro só fica pegando o gole 10 Nossa, ele até correu, véi 10 10 Vai, 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 pato Vai, calma Foi o calma, eu fui o calma Vai, cara, parece minha avó fazendo essa porra de bengala É, vai, agora eu acerto, hein? O Caio vai tão lento que não tem nenhum efeito Não? Bom Vai Vai! Me mudou! Não, não é que tá sozinho? Fica agora! Fica a porra! E aí? E aí? Alé? Eu? Nove! Vai! Vai, vovozona! Boca! Você correia! Vai! 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 Nove e meio! Dez! Desce! Puta que pariu! Aparei! Vá! Achei, 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 achei. vai levantar a mão e vai girando 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 e vai Vai Udi, vai Udi! Vai Udi! Põe a bola no chão! Vai logo que você vai ser desclassificado, demora muito! Tá pisando em ovos! Vai Udi! Mais um! Oi! Vai! Estou bem, até! Até errar! Vai no meu gate, velho! Estava tirando em cima da bola! Vai! 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 Estou! Estou tentando em casa, às 바로! Exi! Aí! Estou... Estou muito forte! Vai te atender emana! Estou muito lento! Exi! Vai! Ai! Vai! Chuta a bola Eduardo tá com choradeira Vai vomitar Bateu, bateu Pepe perdeu, burro O que você tá se sentindo, Eduardo? Qual a sensação? Onde estou, ousado a gente cagar Não estou, quero mandar um beijo pra mim Salsicha E pro Jorge, que eu prometi Jorge Salsicha E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto